Patrick Cummins, parabéns pela ganha. Primeiramente, onde foi o seu pão? Eu perdia em algum lugar. Eu não sei. Qualquer vez que estou sem o meu pão, eu digo que é hora de sair o pão de Adventure Tooth. E é assim que nos tratamos. Eu estou prontos para a excitação. Foi uma ótima luta. Foi uma batalha de volta e volta. Você estava com a wrestling. Você esperava isso ir em 3 rounds? Ou estávamos esperando o final? Sim, eu esperava que o Antonio fosse muito difícil. Mas, obviamente, eu pensei que poderia parar a luta. Definitivamente, dentro de 3 rounds. Mas, cara, ele é um cara muito difícil. Ele continuou atacando. Ele nunca me deram. Eu tenho muito respeito por ele. Você acha que ele não te surpreendeu? Com o ataque de Jiu Jitsu? Não, não. Não, não. Isso é praticamente o que nós tínhamos nos treinamentos e nossos treinamentos. E assistindo filmes. Isso é praticamente o que nós esperávamos. Então, eu acho que é por isso que eu consegui abrir tudo e manter a posição de cima. Agora, 3 em uma vez. Quanto importante é essa luta para terminar o ano melhor? Sim, eu acho que é um ótimo presente para terminar o ano melhor. E é um ótimo modo para terminar o ano. Eu tive alguns problemas no começo do ano. E, você sabe, toda vez que eu passo no octagon, isso é o que eu esperava. Eu esperava um ganho. E, você sabe, eu só quero continuar com a divisão e continuar com alguns ganhos juntos. E, no frio, você precisa mais tempo para fazer peso. O que aconteceu lá? Minha estratégia é, eu gosto de ir abaixo do peso e beber um pouco para me sentir bem. muito bom. E, você sabe, eu tive algumas sifras. E, um... Eu peguei o meu sangue, eu tive um pouco de pia e eu consegui fazer isso bastante rápido. Você sabe o que é brasileiro? Sim, o que é brasileiro. É muito salto. E, o que você espera para você? Três ganhos em uma vez. E, depois do UFC, o que você espera para você? É alguém que você tem em mente que seria um bom jogo para você? Não, você sabe, não há alguém que eu realmente tenha em mente. como eu disse, eu só quero continuar indo e ganhar ganhos. E, um, quem que eles colocam em frente de mim, eu planejei passar. E, um, eu esperto grandes coisas em 2015. Você quer provar os haters de errado? Sim, sim, sabe, eu gosto muito dos haters. Como eu gostei de vir para o Brasil, você sabe, muitas pessoas lutam contra você. Eu gosto muito. Então, todo mundo lá que talvez não é um fã, eventualmente vai ser, mas, para o momento, você sabe, eu continuo trazendo os haters, é tudo bem com eu. Foi mais fácil vir para o Brasil e lutar contra esse crowd? Não, você sabe, eu, 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 nós, É o mesmo jeito de lidar com os haters. Eu quero entrar e provar todos os que estão errados e ganhar alguns fãs no processo. Eu tive um bom tempo no Brasil e eu respeito os fãs. Eles são tão patrióticos. Eles realmente querem que os fãs ganham. E, espero que eu ganho um pouco de respeito por todos os fãs.